Empate sem gols no primeiro repá da maratona. Copa Verde fica pra próxima quarta definição. Por enquanto, tudo igual. O foco agora é o repá de abertura da final do Parazão. Aqui no Nesf pra você, Segundo Guerra. Se tem maratona de repá, tem maratona de Nesf. Tem o Segundo Guerra quase todo dia pra você nesta primeira quinzena de abril emocionante e eletrizante com os clássicos Remy Paissandu. No primeiro clássico jogado, valendo pela fase semifinal da Copa Verde, jogo de ida, 0x0. O empate acabou sendo justo numa análise completa do jogo. Mas poderia ter sido com gols e seria bem mais interessante. Primeiro tempo foi todo azulino. O Remo foi soberano. O Paissandu foi surpreendido pela estratégia remista, inibindo a saída de bola do Paissandu, fazendo uma marcação alta e saindo em velocidade, aproveitando a força ofensiva do atacante Ribamar. O Remo teve várias oportunidades no primeiro tempo. Ribamar entrou várias vezes cara a cara com o goleiro Diogo Silva. Uma chutou pra fora. Outra chutou bem e a bola bateu no travessão e no pé da trave lateral. E outra, ele acabou não conseguindo finalizar, atrapalhado na disputa de bola com a zaga que chegava. Enfim, o Remo foi melhor no primeiro tempo. O Jaderson conduziu o time, deu velocidade, deu consistência, marcação forte. O Paissandu não conseguiu sair deste nó aplicado pelo técnico Gustavo Morínigo. Hélio dos Anjos, no intervalo, reposicionou o time bicolor. Já no final do primeiro tempo, o Paissandu conseguiu melhorar a marcação. Mas foi efetivamente no segundo tempo que o Paissandu veio com uma cara nova pro jogo. E depois da perda do Jaderson lesionado, o Remo realmente perdeu forças. E aí, o Paissandu foi o dominador na segunda etapa. Marcelo Rangel fez defesas brilhantes, principalmente numa cabeçada extraordinária do Nicolas. Aliás, no primeiro tempo ainda, o Marcelo Rangel salvou, num contra-ataque do Paissandu, o chute do Edinho. De qualquer maneira, o Paissandu foi quem teve as cartas do segundo tempo. O Remo não conseguiu, com as suas alterações, com os problemas de lesão, manter a mesma dinâmica. E o Paissandu, então, terminou o jogo melhor em campo. E a gente poderia, então, dizer que o placar foi justo exatamente por tudo isso que a gente desenhou aqui. Primeiro tempo azulino, predominantemente azulino. Segundo tempo bicolor. E por isso, a igualdade se efetivou ao final da partida. Satisfação dos dois lados. Torcida do Remo mais animada, com a performance da equipe. A do Paissandu gostou da reação no segundo tempo. Agora, quem o torcedor merecia gols, merecia sem dúvida alguma. Vira-se a página da Copa Verde. E agora, já tem o primeiro repado campeonato paraense neste domingo. Algumas coisas precisam ser ajustadas. No Paissandu, por exemplo, vamos ver o que pretende o técnico Ed dos Anjos. Será que Robinho vai começar o jogo de domingo? Do lado do Clube do Remo, situação do Jaderson. Afinal de contas, ele terá condições de jogar ainda esta maratona de clássicos? Recuperação do Líger. Este quadro viral no Clube do Remo. A situação do Jean Dias, do lado do Paissandu, que está lesionado, em recuperação. São assuntos que a gente vai tratar, sem dúvida, na nossa próxima conversa, no nosso próximo bate-papo. De qualquer maneira, a Maratona Repá começou mostrando a igualdade. Quando a bola rola, tudo fica indefinido. Repá é sempre repá. Um abraço, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.